Resseque, né? Isso. O pessoal, pra ninguém falar que eu não tô, eu vou mandar pra eles. Aqui, ó. E agora, pra desligar? Você tá na tua mala, bota a mala, pra ele tirar a minha bota. Isso. Não, não, foi aí. Foi aí que eu ia baixar a mala. Ninguém me ia falar. Pra dar aquela de turista, você tem que dar aquela de turista. Vamos lá, ó. Você quer ver? Que horas estão? Olha aí. Deixa eu colocar aqui, meu pessoal. Olha o primeiro saco, meu pessoal. E depois você vai... Não, 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 não. Que horas? Um tempo. Não. Não, não. Não, não.